Sorriso, sorriso, é isso É pra sorrir, né? É pra chorar, não É pra chorar, eu bem que queria Deu olhar no seu mundo Que vai ver Eu tava nessa tantos planos Que ia acontecer Em nossas vidas foi enganado Como salvarem nós não resistiu Seu mundo, seu mundo, ele não resistiu Tô querendo fugir da ilusão Com você não sentiu emoção Nós vamos agarrar demais Bater na mesma terra, nunca mais Como que não fico Por fazer isso, então Quero sentir que o bem e o coração Eu sei que o tempo fechou O sol já não dormiu Eu já não estou Tão pra você Você que começou Eu fui nessa história Do bom que queria Revolar no seu mundo E que valer Tanta promessa, tantos planos Que ia acontecer E nossas vidas foi enganado Como salvarem nós não resistiu Seu mundo, seu mundo, ele não resistiu Tô querendo fugir da ilusão Você não sentiu emoção Eu só vou usar barra demais Bater na mesma terra, nunca mais Eu sei que o homem me parou Não me preocupa com a desinqueza É o sentimento que não vem É o sentimento que não vem No coração Não me preocupa com a desinqueza Não me preocupa com a desinqueza Quando o sol se põe O desconhecer É o fogo da paixão Acrdime o coração E o que nos faz viver Que é É o nosso amor Só de cada manhã É o nosso amor Que nos leva até você, você É o nosso amor Que nos leva até o céu, o que seja mais fiel É o nosso amor, o sabor de mel É o nosso amor, que nos leva até o céu, o céu É o nosso amor Tudo foi caldo, a nossa paixão Chega a hora de ouvir vocês, quem sabe canta aí Nosso amor É o 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 nosso amor Que nos faz viver, quem é? É o nosso amor Sou de cada amanhecer É o nosso amor Que nos leva até você, você É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor Que nos leva até o céu, o céu É o nosso amor É o nosso amor Que nos leva até o céu, o que seja mais fiel É o nosso amor O que seja mais fiel É o nosso amor Que nos leva até o céu, o que seja mais fiel É o nosso amor 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 Mas quando a gente se ama, parece que o amor da gente recomeçou A energia aumenta e o coração ela doeu de tanto que te esperou Mas de repente você me deixa só A energia aumenta e o coração ela doeu de tanto que te esperou Assim não dá de assunto, porque a gente não tá junto Sei lá são coisas no amor E não vou te ligar, não vou te ligar E não sei se você sabe Canta gente, vim te dizer Maralho aqui pensando o que é que é pra você Será que você tá na minha? Eu sei lá o que você quer Canta fã de cadeirinha Solta a voz aí Canta forte, canta forte, vem Mais tanto E se pensa que é problema da verdade E agora acha que é feliz, mas tá errada Mas quando a gente se ama, é um show Parece que a verdade já começou A cara de ligamento E o coração não aguenta E o que é que é feliz, mas você é um show E eu não sei quem tem o amor E o que é que é a verdade E cada um entregar E o que é que é o que é que é um show Isso aqui é o que eu desejo pra todos vocês Que você seja feliz, feliz Seja feliz Eternamente Quando você pensa, eu sou a voz de você Célula clima o teu rosto, seu Seu contendente Se nas subidas não te cansa o seu rosto Te carrego, se você perceber Constativamente Eu te mostro a verdade do mundo Que você seja feliz, feliz Seja feliz Eternamente Eu sabia pra entender Qual que é melhor que eu Se não vou vencer Com tudo preconceito Que você seja feliz Que você seja feliz Seja feliz Eternamente Eternamente Mas é que quando você passa, o sol vejo você Célula clima o teu rosto, seu rosto É o que? Se eu contendente Se eu sou bem, mas não te cansa o seu rosto Te carrego, se você perceber Eu sou bem Eu vou te ver Quem sabe a vida? Eu sou bem, mas não te cansa o seu rosto Mas você não é capaz de aceitar Aceitar Você vai te tocar A luz do amor Eu vou te dar Alguém melhor que eu Eternamente Eternamente Eu vou te conhecer Todos os preconceitos Você seja muito feliz Feliz Seja feliz Quem tá feliz Canta a áudio com a gente Quem pode? Canta aí Se a vida Eu não vi Eu não vi Todos Solta a voz Solta a voz Que você seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz O que? Seja feliz Eternamente Eternamente Mas é que quando você passa, o sol vejo você Nos livros eu vou vencer Todos os preconceitos E você seja feliz Seja feliz Seja feliz Eternamente Eternamente Feliz Feliz Esse é o nosso romance Este é o Janina 2015 Olha só, deixa eu só dar um recadinho pra galera aqui Gente, que interpretação Show de bola Foi Esse é o nosso romance A galera já foi apresentada Eu não vi a dancinha Eu queria aquela dancinha de novo Jéssica 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 O que é isso?